Olá, eu sou a Larissa. Eu sou a Juliana e hoje vinhamos apresentar o artigo Rolagem de Barbotina para o Aprendizado Prático de Processos Cerâmicos Industriais na Engenharia de Produção, referente à área 10, Educação e Engenharia de Produção. Esses são os autores do artigo. Durante a apresentação serão abordados os temas de introdução, objetivo, metodologia, primeira e segunda etapa, resultados de discussões, considerações finais e as referências utilizadas. O principal ponto do artigo foi o processamento cerâmico. Foi escolhido ele devido às suas principais propriedades, das quais são a versatilidade, alta resistência mecânica e dureza, estabilidade térmica e química. A conformação mecânica escolhida foi por meio da colagem de Barbotina, onde foi realizado no laboratório da Universidade Federal da Grande Dourado, UFGD, na disciplina de Laboratório de Materiais. O principal objetivo do artigo é propor um experimento através do uso da colagem de Barbotina, realizado durante as práticas da disciplina, que se relacionam com o processo da indústria cirâmica. Para que os alunos, eles entendam, consigam correlacionar os conceitos de teoria e prática. Bom, o experimento foi realizado em duas etapas e foram utilizados os materiais e equipamentos que estão listados aqui, sendo que os principais foram a argila, o gesso e a água. Na primeira etapa, foi realizada a confecção do molde de gesso, onde foi pesado o gesso e a água numa proporção final de 85 ml de água e 100 gramas de gesso. E logo após a pesagem, adicionou a água ao recipiente com o gesso e esperou 15 minutos para a hidratação do gesso. Enquanto isso, foi aplicado vaselina para facilitar a desmoldagem no interior de um recipiente de moldagem e no exterior de um copo, que também foi utilizado para essa moldagem. Após os 15 minutos de hidratação, misturou a água com o gesso até ficar homogêneo com uma consistência de iogurte e evitar qualquer tipo de bolha de ar. Depois disso, a mistura foi colocada no recipiente e o copo no seu interior com o auxílio de dois palitos para formar o formato desejado do molde. Após sete dias, esse molde de gesso estava seco e apresentava esse formato depois da desmoldagem. Na segunda parte do experimento, foi realizada a produção da barbotina. Primeiro, triturou a argila, que estava em ponto de osso, e colocou num liquidificador com 400 ml de água e foi misturado até ficar homogêneo e apresentar uma baixa viscosidade. A mistura pronta foi colocada no molde, passando antes por uma peneira para retirar qualquer tipo de incrustação presente na argila. Com isso, esperou em torno de sete dias para facilitar a desmoldagem do copo, e nessa etapa, como o molde de gesso é poroso, ele consegue absorver a água e faz com que a argila retraia e facilita a desmoldagem posteriormente. Na figura 8, está representado como o copo ficou após a desmoldagem, e na imagem ao lado é onde tinha feito um acabamento para tirar as imperfeições da borda com um pano úmido. O copo foi levado para a estufa por uma hora antes da queima para garantir que estivesse totalmente seco e evitasse possíveis trincas. Após esse processo, foi levado ao forno a uma temperatura de 950 graus por sete horas para se transformar em cerâmica. E após a queima, depois de 24 horas, a gente teve um resfriamento gradativo natural, onde o copo foi esmaltado posteriormente para ter um melhor acabamento estético. Então, com isso, a gente obteve um resultado positivo em relação ao método de colagem de barbotina, e ele é eficiente porque é considerado rápido e simples para a criação de objetos cerâmicos. Dentro das considerações finais, é importante ressaltar que o principal objetivo do artigo foi atingido, porém existem algumas limitações. Dentre elas, foi que o gesso apresentou algumas deformações devido às bolhas que foram geradas durante o processo da secagem, e a temperatura do ambiente não foi controlada, então ela pode ter influência e prejudicado o processo da secagem natural da barbotina. Algumas recomendações também são citadas para experimentos futuros, onde a gente pode contar com a replicação do procedimento, só que com diferentes moldes, e a utilização de aditivos para poder melhorar o comportamento reológico da barbotina. Essas são as referências que foram utilizadas no trabalho. Muito obrigada. 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 Obrigada.